É que eu queria filmar agora. Espera. Aí conta, conta. Um, dois, três. Todo mundo olhando pra câmera. Oi, carerinha. Oi, carerinha, tô tudo. Nós já vamos ter um vídeo de carinha tudo aqui. Então, nós estamos aqui pra mostrar o vídeo. O número é um e o número é dez. Então, câmera, ação, cinco. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Sério? Oi, Giovanna, fala alguma coisa aí pro público. Então, galera, esse tomatinho foi mesmo. Como que você gosta de brincar? De pega-pega, de coelho. Então, tá. A gente é melhor e também nunca mais vai se largar. É, nunca mais vai se largar. Qual a capacidade de uma criança decidir sobre o seu aprendizado? O que ela traz da sua inocência para que possamos refletir de que forma irá se dar o seu espaço escolar? Ouvindo, sentindo, observando e, principalmente, apoiando esses pensamentos e opiniões, a Rede Municipal de Ensino de Joinville transformou seus espaços de educação infantil, formando uma rede de apoio que conta com gestores, professores, funcionários, auxiliares, comunidade escolar. Mas, principalmente, as crianças, criou-se o projeto Reinventando o Espaço Escolar. Mais que uma transformação no ambiente físico dos centros de educação infantil, ele promove uma reinvenção de uma comunidade e do futuro de toda uma geração. A ideia que resultou em todo esse trabalho, a ideia inicial, partiu de uma grande demanda de solicitações por parte dos CIs para parques infantis. E, então, nós partimos para uma visita nas unidades para a gente conhecer alguns espaços. A gente tinha um outro olhar sobre o ambiente escolar, o olhar só da sala de aula como espaço de aprendizagem, e a gente não percebia o espaço externo, com toda a sua riqueza. A gente tinha essa noção de que brincar só se remetia ao parque e brincadeiras, brinquedos de plástico. Fizemos uma reunião com os gestores, onde nós fizemos uma exposição desse registro fotográfico que a gente fez. E aquilo provocou um impacto tão grande que as diretoras olhavam, as gestoras olhavam aquilo e não se acreditavam que aqueles cantos, que aqueles espaços, aqueles ambientes eram delas, eram das unidades delas. E, a partir dali, começaram a nos procurar. Nossa, o que nós podemos fazer? Como nós vamos mudar aquilo? Daí pensamos, enquanto equipe gestora, como levar isso para os professores, para que não fosse algo que a secretaria está implantando, mas algo que eles acreditassem, porque em cima disso, além do nosso diagnóstico, nós tínhamos, então, as diretrizes curriculares da educação infantil. Então, esse nosso projeto institucional trouxe muito forte isso, né? Cada um tinha o seu papel, né? Era preciso definir papéis, porque senão a gente ficaria perdido quem vai fazer o quê. Então, a gestão tinha o seu papel. Os professores, o papel dos professores, o forte era o educativo mesmo, era o pedagógico. A família era colaborar com esse trabalho dos professores, né? Participando, participando fisicamente, participando com materiais, participando no dia a dia, né? Dentro do trabalho das professoras. O nosso papel, enquanto gestão, era fomentar isso, né? Com recursos financeiros, com formação, tudo que fosse necessário para esse trabalho pedagógico acontecer. E que o ambiente também fosse se transformando gradativamente. Ele precisava ser um processo construído em grupo, cada um fazendo o seu pouquinho, né? Não tinha pressa. Vamos devagar, mas todo mundo vai ajudar, todo mundo vai participar, todo mundo vai trazer as suas ideias. Então, como fazer esse movimento? Então, nós pensamos, claro, o primeiro passo seria através da formação. O professor precisa entender e compreender isso para poder estar renovando a sua prática. E o que a gente fez, então? A gente fez algo bem interessante que foi buscar um pouco a infância desses professores. E foi muito emocionante, até. Foi bem legal porque elas começaram a entender como a criança pensa, né? Como, o que a criança imagina. E daí surgiram, né? Várias possibilidades. Ah, a gente brincava com barro, a gente brincava na chuva. Por que a gente não brinca na chuva com as crianças? A gente buscou e disse assim, não. O que a gente falou até agora, nós estamos escutando quem? Vocês, enquanto crianças. Quem é que a gente precisa escutar agora? São as crianças. As crianças também sugerem com as falas e com o olhar que elas têm para cada espaço, né? Do que elas gostariam que tivesse ali também. Ah, mas a criança não sabe como que ela, o que ela quer. Não, ela sabe sim. E a partir dali começou toda a viagem. Porque as crianças colocarem que elas queriam árvores, que elas, para colocar balanço, elas queriam espaços com grama, para poder jogar bola, para correr, para rolar. Elas queriam morros, elas queriam jardins, elas queriam lagos com peixes, né? Então, as ideias nasceram tudo dali. Foram as próprias crianças que deram a resposta do que elas queriam na unidade delas. E por incrível que pareça, os parques infantis, que foi o pontapé inicial de tudo isso, ficaram praticamente em último lugar. Em algumas unidades nem foram citadas. Vamos mostrar como a gente cuida da gente mesmo. Vamos lá. Vem cá. É, que nós estamos até brincando. Como que você gosta de brincar. Gosto muito. Como que você gosta. Brincar de pecinha. Veja, com uma proposta dessa, nós tínhamos um grande desafio, né? Nós tínhamos uma unidade pública, né? Com alguns recursos e muitas vontades e muitas inspirações. Mas, para que se movimentem espaços, nós sabemos que precisamos de recursos financeiros. E nas propostas, os próprios professores nos trouxeram, não, nós vamos realizar essa proposta com os pais. Nós vamos envolver a comunidade. E eles, as crianças, foram organizando com o professor os projetos e foram chamando os pais para conversar com os pais. A gente sabe que o recurso financeiro, ele é mais difícil. Porém, a gente fala muito que é o recurso humano. Vamos trazer os pais que estão em casa no matutino. Vamos fazer um lanche embaixo das árvores. Vamos mostrar o que a escola tem. Então, hoje, os pais não precisam entregar e pegar o filho no portão da escola. Existia essa referência, que os pais eram do portão para fora. E aqui dentro, quem cuidávamos somos nós. Hoje, hoje não. Hoje o pai pode entrar, pode entrar na sala, pode olhar, pode verificar o cardápio da criança. O que tem hoje para comer? O pai pode olhar o cardápio. O pai pode participar. E então, e pais felizes, crianças felizes, professores felizes, aprendizagem bem feita. Então, hoje nós temos mães costureiras, pais pedreiros, pintores. E se você precisar da família hoje, a família transforma a escola. Essa aliança de pais e professores, essa relação fortalece demais a escola e aquilo é o objetivo principal da escola. Mas a estrutura em si, ela tende a melhorar com a visão externa dos pais para dentro das escolas. Saindo do processo burocrático, organizacional da escola e trazendo essa visão para dentro daquilo que é necessário, como um espaço natural, acesso à terra, aquilo que nós tínhamos quando éramos crianças. Trazendo para essa realidade hoje, isso tem um foco direto com as crianças. E a gente consegue perceber resultado dentro de casa. Essa relação fortalece muito e traz proximidade dos problemas de casa para dentro da escola também. Então, é uma aliança que tende a crescer e fortalecer. E quanto mais pessoas envolvidas nesse processo estrutural da escola, emocional, envolvimento, tende a crescer cada vez mais. Então, nós conseguimos, hoje, em 2018, nós conseguimos fazer com que essa comunidade participe efetivamente do centro. Então, a tarefa da gestão, o dever da gestão é alcançar essa comunidade, trazer essa comunidade para dentro da unidade e fazer com que eles participem efetivamente. Então, todas as transformações que nós conseguimos no espaço foi porque nós trouxemos a comunidade para dentro. Então, brotou um sentimento muito forte de pertencimento, empoderamento dessa comunidade. E aí, quem foi o que 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 foi a comunidade? Quem começa? Eu! Você vem! Eu! É a Lia Taiti! A Lia Taiti! Canta uma música! A Paradinha! A Paradinha! A, 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 a! Gostar? Gostei! Mas agora quer tirar Amar, amei Agora quer tirar Vamos, nós temos Nós temos aqui que nós somos Amar, amei Gostar, gostei Mas agora quer tirar Vamos, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse programa, ele tem um sentido de rede, né, ele tem um sentido de autoria dos sujeitos que viveram, que vivem e que viverão, se pensarmos assim, numa questão de futuro. Pode ser um futuro recente, um futuro distante, mas a autoria desse programa, ele se dá por todas as práticas, se dá por todos os pensamentos, se dá pela conexão de todos os profissionais que acolhem e vivem a relação com essa criança e com esses espaços e com esses materiais que são escolhidos para obitar esses espaços. Hoje é um processo de quanto mais natural esse espaço estiver, quanto mais elementos naturais que a cada momento eu possa possibilitar novas descobertas, novas experiências para as crianças, mais rico esse espaço se torna. O que eu acho que ficou muito forte é a atenção que os profissionais passaram a dar da importância que a função do espaço tinha, que os espaços tinham para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né. Então esse foi o ponto principal, porque eu não precisava ter espaços construídos, mas eu precisava pensar muito nos materiais que eu levaria para esses espaços para possibilitar essas brincadeiras, né. Então a criança, quando ela brinca, ela elabora um pensamento, ela estabelece relações, relações com conhecimento, relações entre as linguagens, por isso que é no ato da brincadeira em que a criança provoca e gera hipóteses, e por isso que brincadeira é a principal atividade nos espaços de educação infantil. Porque a escola tem que ter barulho, tem que ter rotina, tem que ter esses gritos de fundo que você está ouvindo, isso é brincar, isso é alegria, isso é cuidar. E nós vínhamos de uma educação que quando a gente entrava no C.I. e tinha criança fora, ou tinha grito, ou tinha alegria, tem que tomar uma providência, aquela escola está muito barulhenta. Os alunos estão muito fora. Gente, o que está acontecendo? Descobrimos uma forma de reinventar um espaço numa escola, era a própria horta pedagógica. Então até então, praticamente todas as unidades tinham uma horta, que na época a gente chamava horta escolar, mas as crianças não tinham acesso, e nem os professores. Ela era uma horta cultivada apenas para complementar a merenda, e quem cuidava, quem cultivava era um zelador, uma servente, então era toda cercada, geralmente com portinha, com cadeado, né? Então limitava muito, né? A maioria dos professores nem sabia que tinha horta na escola. Nós mudamos o nome de horta escolar para horta pedagógica escolar. E qual era a diferença? Que a partir desse momento a horta teria a participação, todo o cultivo, todo o processo, desde o preparo da terra, desde a semeadura, o transplante, o cuidado, o acompanhamento das crianças, em todo o processo, seria com a participação das crianças e dos professores. Então isso foi uma forma já de reinventar um espaço. Elas simplesmente reestruturaram a horta, tiraram as cerquinhas, tiraram o portãozinho com o cadeado. A horta está ali, do lado da horta construiu-se um espaço de gramado para as crianças brincarem. Do outro lado existe o parquinho, né? Eu levo eles para a horta comigo. Eles plantam, daí quando a gente está grande, a gente colhe, faz bolo, faz torta, leva para os pais ver a plantinha que eles plantaram, leva o pezinho do alface para eles. Tudo que a gente planta com eles, a gente faz aqui com eles e depois manda para os pais. Os pais ficam felizes, vem e traz o avô. Eles ficam todos orgulhosos, os pais. Aí às vezes vem a avó lá, diz, ai, meu neto que plantou isso aqui foi, seu neto. Para eles é um orgulho, para a gente é um orgulho e para os pais mais ainda, né? Vieram uma vez aqui, daí eu vi que eles estavam assim muito entusiasmados com as plantações, que faziam aqui sempre. Digo, você deu um pedacinho dele? Perguntaram, né? Dando o voto, não, pô, daí começaram. É porque isso aqui... Estão indo e... Digo, nós também estamos vendo, não damos conta de cuidar de tudo, deixe eles plantarem uma coisa. A professora vem junto, né? E elas incentivam muito as crianças, né? Conversam lá, e daí vamos agora no voo plantar, né? Daí elas vêm, vamos semear. Às vezes, daí voo ajuda, arruma a terra, ajuda arruma a terra um pouquinho, né? Aí depois eles vêm semear. É uma alegria, é uma alegria. Oi, gente. Hoje a gente está gravando vídeos sobre plantas. Deixa eu mostrar para mim aqui, ó. Mostra para mim. Mas a plantinha está morta, porque ela está muito... Muxa? Sim, ela está muito sem água, ela está muito feia. Mas a gente... Ela está muito muxa. Mas a gente, a gente, a turma do perigo do ar, a gente vai conseguir ter essas plantas de volta. A gente vai cuidar das plantas e nunca vai deixá-las sozinhas. Então, galera, a gente ama as plantas igual essa. Mas ela está um pouquinho podre. Então a gente precisa regar todo dia que vocês botarem semente. O somatinho vermelho já cresceu. Nós acho que eles não, mas vão crescer mais ainda. Então, as beterrabas. Elas são muito deliciosas. A gente é muito cuidadosos com as plantinhas. Não pode arrancar elas. Não mexe. Por favor, ninguém arranque essas plantas. E aê! Olha essa daqui. Ela já nasceu, começou a nascer bem. Deixa eu cortar. E olha essa daqui, gente. É muito bonitinha, mas ela pica. E essa daqui, ela é um pouco gordinha e ela é um pouco durinha. Então, não arranque elas. As possibilidades, elas não são iguais todos os dias. Todos os dias. Um dia você acha um inseto, outro dia você acha uma borboleta, outro dia você percebe que algo floresceu, algo mudou, alguma coisa está diferente. A transformação, esse transformar, eu acredito que a criança percebe. E com isso acaba despertando para o amor. Amor aos seres vivos, amor à natureza, amor àquilo que o cerca. Na verdade, o espaço educador sustentável, ele também não dá as possibilidades prontas. A criança vai interagir mais com isso. Ela vai. Ela está inserida ali dentro e ela que vai dar o significado para as coisas, significado para a parte, para uma árvore, enfim, o que ela estiver cercada. Essa comunidade é pesqueira, seja por lazer ou seja por meio de vida mesmo. E a gente queria uma transformação dessa comunidade nesse sentido. Então, o observatório é brincável, mas ele tem uma função também de cuidar desse manguezal. Então, as crianças são guardiões desse espaço do manguezal. Então, a gente cuida muito do manguezal aqui atrás. Desse modo, entrou a arte. O trabalho com a arte ficou muito forte. Por que a arte? A arte ia construir esse conceito de sensibilidade, de materialidade, de envolver as crianças no tocar, no fazer, no criar, no andar ao entorno de uma escultura, de fazer uma instalação. Então, a arte era muito completa para a gente trabalhar a transformação dos ambientes, dos espaços. E foi o que a gente fez. E as professoras foram em busca das suas pesquisas sobre artistas, sobre arte. Trouxeram várias provocações para as crianças, materiais. Cada turma foi fluindo o seu trabalho com um determinado artista, com determinada obra, e inserindo isso nos ambientes externos. E cada canto do seio foi se transformando como um todo. Muito do que foi visto aqui, muitos irão olhar e falarão, isso é muito simples de se fazer. Mas simples não é simplista. Simples, numa questão, de repente, da estrutura, quando você olha. Mas que carrega muita energia, muitas vidas, muitas atitudes de desejo de fazer. São muitas pessoas que escolheram fazer. Aqui é lugar de aprender uma coisa nova todo dia. Nenhuma criança vai embora sem aprender uma coisa nova. Porque a novidade, ela é gostosa. O brinquedo novo, ele estimula a aprendizagem, o conhecimento, a coordenação motora. É claro que essas transformações que você vê aqui, ela está dentro do pedagógico. Nós não fugimos das diretrizes. Nós só interpretamos as diretrizes, não somente pelos pontos, pelas vírgulas. Nós interpretamos cada palavra que a diretriz diz. Quando eu penso daqui no futuro, um ponto é que todas as nossas unidades já possam estar com esta consciência de sustentabilidade já muito mais bem posicionada. Daqui para frente, nenhuma unidade nossa que nasce, nenhuma unidade nova, já não nasce com essa perspectiva. Isso já está incluído. E contagiar, contagiar a todos aqueles daqui para frente, que a gente possa levar para outros lugares o quanto isso é possível, o quanto isso é algo que tem que estar presente dentro dos nossos projetos políticos pedagógicos enquanto educação e deixar do micro e passar isso ao macro. Joinville é pioneiro e com certeza está fazendo história. Olha, retroceder, eu acredito que não é uma questão que possa acontecer. Porque essa criança, ela é muito viva para nós profissionais. E esse potencial que ela tem, o respeito a ela é muito importante para nós. Então, essa criança, ela é a nossa criança protagonista. Porque ela que tem nos indicado os caminhos das pesquisas que a gente tem feito, ela que tem buscado lá na Goiabeira algum elemento para trazer para a professora, através da curiosidade das crianças, que a professora que está atenta ali, que está com uma escuta sensível, traz isso para o seu planejamento, para as suas reflexões, aonde as pesquisas de trabalho pedagógico partem dessas curiosidades. O Programa Reventando os Espaços Escolares estar no plano municipal de educação é uma conquista. Não é um programa que se apaga, não é um programa que se some de repente por uma escolha. Ele é um programa que se repensa, se reflete, se revive, mas que permanece. Porque esse é um programa que... Rubem Alves fala isso, né? Ele já foi para além dos muros da escola, mas ele já foi para além das nossas cidades também. E então galera, o vídeo foi a edição. Tchau! 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 É uma alegria que eu tenho com essas crianças. Eu gosto delas e elas gostam de eu, de mim também, né? Então essa é uma amizade sincera dessas criancinhas. Ali eu posso confiar. A CIDADE NO BRASIL